Começa agora, Bom Dia Cidade! Olá, você ligado aqui na tela da Band, canal digital 6.1, já chegamos nessa manhã de terça-feira 22 do 2 de 2022. E na edição de hoje, você vai ver que famílias cadastradas para receber as cestas básicas foram para a frente do ginásio na manhã de ontem, porém, foram informadas de que a distribuição estava suspensa. Aqui no município de Itaituba, as mais de 24 mil famílias cadastradas nos programas sociais do governo federal estão sendo convocadas para realizar o recadastramento do Cade Único. E mais, o setor de zoonoses do município vai estar desenvolvendo ação para vacinar cães e gatos em bairros onde a procura na última campanha foi abaixo do esperado. São essas e outras mais que você vai ver agora no Bom Dia Cidade, que já está no ar. Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos aqui no Bom Dia Cidade, edição de hoje, terça-feira, 22 de fevereiro de 2022. Hoje é 2 para todo lado, né, Ostarco? 22 do 2 de 2022. De trás para frente, de frente para trás, tudo dá igual. Sejam todos bem-vindos, acredito que você está acordando agora, levantando, já tomou o seu banho, já está preparando o seu café da manhã para começar mais um dia de trabalho e que esse dia seja lucrativo e produtivo. Então, acorda, menino! Acorda, menina! Bora acordar para a vida. O dia é belo e você tem que saber aproveitar. Os canais de interação estão aí aparecendo no rodapé do seu televisor.